Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, menos de 24 horas depois que o governo do Amazonas anunciou a flexibilização das normas de distanciamento social e a reabertura do comércio a partir do dia 1º de junho, o Ministério Público concluiu uma nota técnica se posicionando contrário à retomada gradual das atividades comerciais. Diversos cientistas da Universidade Federal do Amazonas e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, participaram desse estudo. Os autores afirmam que a aglomeração de pessoas em shoppings e igrejas, por exemplo, vai sim aumentar os índices de infectados pelo coronavírus. Sobre suposta imunidade adquirida por pessoas que tenham contraído a doença, os dados estudados apontam que não existe atualmente uma imunidade de rebanho em Manaus. A nota técnica completa e os argumentos do Ministério Público você tem na íntegra clicando no link aqui abaixo. Eu sou Nailson Castro do Portal Norte de Notícias.